Minha primeira impressão, e que acho que está se confirmando a cada dia com coisas que eu vejo, que eu leio, é de que faz parte de uma ofensiva consertada por parte de todo o esquema totalitário que está tentando tomar conta do mundo. Tem aí o Irã como membro e mais diretamente patrocinador ali do Hamas, mas tem também a Rússia, obviamente, e também o Partido Comunista Chinês, e na nossa região tem, enfim, todo o esquema do Foro de São Paulo. Além de várias outras organizações terroristas, na África, por exemplo, a impressão que eu tenho é de que todos esses peões estão sendo totalitários, estão sendo avançados ali no tabuleiro. Eu acho que é uma estratégia, não é um impulso, não é assim, ah, o Hamas resolveu atacar Israel dessa maneira, não. Então, existem já relatos, o Irã desmente, mas é claro que ele vai desmentir, de que houve uma consertação Hamas, Irã e Hezbollah. Então, vamos lá. E aí E aí